Pixels acaba de iniciar o aguardado play to airdrop, então vou começar te explicando o que é um airdrop caso você não saiba. Airdrop é literalmente quando mandam tokens ou NFTs pra você diretamente na sua carteira. É como se fosse um presente, coisas que te dão de graça na blockchain. Então por que projetos da Web3 vão me dar coisas de graça? Por que um projeto da Web3 vai me dar um airdrop, né Nesk? Bom, porque essa é uma forma de recompensar os primeiros usuários, a galera que estava ali quando tudo era mato. Assim como no mundo das startups, a maioria desses projetos cripto captam dinheiro com os investidores. Esses investidores investem milhões de dólares e recebem em troca tokens dessa startup. A promessa de tokens dessa startup, porque esses tokens ainda nem existem ainda e por isso eles estão comprando eles com um desconto imenso. É assim que os investidores recuperam o investimento deles, ok? Eles investem em um startup, num projeto cripto. Futuramente esse projeto cripto vai lançar um token e esses investidores já vão ter esses tokens aí pra poder vender. Essa é uma prática razoavelmente antiga, pessoal. Aí incentiva as pessoas a usarem os projetos, né? No caso de hoje, do nosso exemplo de hoje aqui do Pixels, é um game desde cedo. Na expectativa de que um dia eles vão receber um airdrop desses. Mas recentemente tem rolado uma onda de bons airdrops acontecendo, né? Parece que tá um pouquinho hype, um pouquinho moda essa questão dos airdrops, especialmente no mundo das finanças descentralizadas. Mas, no caso que a gente vai ver aqui hoje, é um jogo, né? E não é qualquer jogo, pessoal. É o Pixels, é o jogo mais quente do momento. Tá aí com mais de 150 ou 160 mil jogadores todo santo dia. É um jogo que tá com tudo, tá captando uma grana preta através da venda dos VIPs, principalmente. E é esse jogo que vai repartir parte dessa grana com a gente. Bom, essa pode ser uma possibilidade de você receber daqui a pouco, né? Centenas de dólares aí, né? Uma recompensa bem generosa por você jogar esse game. Vou te lembrar ainda que esse airdrop é também, vai ser também o lançamento oficial do Token Pixel, né? Que é um dos lançamentos mais aguardados do momento. Já que ele representa o token do maior jogo dos últimos meses. Então, é essa oportunidade que tá rolando nesse momento, né? Como é que faz pra gente participar dessa farra toda? Como é que eu faço pra participar desse airdrop? Bom, primeira coisa é você começar a jogar o Pixels, né? Esse evento chama-se Play to Airdrop, né? Então, jogue pra ganhar o airdrop. Você tem que jogar o jogo pra você tá elegível pro airdrop. Se você nunca jogou o Pixels, eu vou deixar um documento mega completo explicando absolutamente tudo sobre o Pixels. É como se fosse o manual do jogo, né? Ele ainda te dá um tutorial do level 1 ao level 15. Olha, esse aqui é o documento, né? Vou deixar pra vocês o link aqui na descrição. Ele tá bem completinho. Qual que é o problema dele, pessoal? Ele não dá pra traduzir, porque ele é uma página do Notion. Então, se você não manja do inglês, você vai ter que provavelmente dar um Ctrl-C, Ctrl-V nas paradas aqui. Colar ele fora do documento pra você conseguir traduzir, beleza? Mas ele tá bem completinho. Recomendo que vocês deem uma olhada. Bom, eu tenho também um vídeo explicando tudo bem bonitinho aqui. Um vídeo tutorial do Pixels. E eu tenho também um vídeo explicando sobre o VIP, né? Como é que funciona. Que é um dos aspectos importantes do jogo aqui. Essa parte do VIP. Bom, quando você começar a jogar, você vai terminar primeiro todo o tutorial. Vai fazer o tutorial completo. Feito isso, a gente vai vir aqui, ó. Você vai vir aqui no canto superior direito, aqui, ó. Em Dashboard. Vai clicar aqui no Dashboard. Vai abrir o Dashboard do Pixels. E você vai vir aqui nessa abinha social. Pra você conectar. Aqui na esquerda vai estar a social. Pra você conectar as suas redes sociais. Principalmente Discord e Twitter. Então, vem aqui nessa abinha social. Conecta o seu Discord e o seu Twitter. Feito isso. Conectou sua conta do Twitter aqui. Você vai vir no Twitter oficial do Pixels, né? Que é o arroba Pixels Online, como vocês podem ver aí na tela. E esse primeiro post deles aqui. O post que tá fixado falando sobre o Airdrop. E você vai dar um like. Isso vai te ajudar também no Airdrop, beleza? Parece bobagem, mas vai te ajudar no Airdrop. Se você ligou o seu Twitter certinho aqui no Dashboard. E veio aqui e deu like. Você vai ganhar bônus aí, beleza? Segunda coisa. É você provavelmente colocar o VIP na sua conta. Já que isso também vai te ajudar. Tanto a farmar pra você fazer as missões. Quanto nos pontos de reputação aí pra você ganhar bônus, né? Então, colocar VIP na sua conta vai contar pontos de reputação. Que te dão bônus na contagem dos pontos pro Airdrop. Terceira coisa é você. Se você tiver como, chamar amigos pra jogar. Se você for aqui no Dashboard, olha só. Tô aqui de novo no Dashboard do Pixels. Eu vou aqui em Contests, né? Aqui na esquerda. E eu tenho aqui Season 2 do Airdrop. E eu consigo, nessa página, pegar aqui o link de referência. Aqui, ó. Get my referral link. E aí você vai pegar um link pra você chamar os seus amigos. Cada amigo que você jogar aqui vai te dar 250 pontos a mais, beleza? Então, tá aí uma próxima estratégia que você pode usar pra acelerar o seu farm do Airdrop. Aqui é convidar pessoas pra jogar o Pixels. Inclusive, eu vi não. Um grande amigo meu, criador de conteúdo, tá forte aí no farm desse Airdrop. Eu tô ajudando ele. Se você também quiser ajudar ele nessa missão, vou deixar o link de convite dele. O link de referência do Vinão aqui na descrição pra você entrar. Se você ainda não joga, entra pelo link dele. Que aí você já ajuda o amigo a farmar também. Bom, a partir daí, você pode vir aqui nessa página do Airdrop que eu acabei de mostrar pra vocês. E nessa mesma página aqui, você tem essas badges, né? Essas aqui são as missões, ó. Tem várias missões pra você fazer. Cada missão dessa aqui te dá um ponto. Você pode clicar nela e ela fala assim, ah, complete a quest desse cara aqui. Então, tem várias quests pra você fazer. Possuir uma land, apesar de que é um negócio caro, né? Então, você pode ir vendo mineração, mexer com abelha, mexer com galinha, cortar árvore. Tem várias missões aqui pra você fazer. E essas missões vão te dando pontos. Tá vendo esses pontos aqui, que eu tenho 2.627? São esses os pontos aqui que você precisa juntar. Como é que você vai conseguir esses pontos, então? Eles estão fazendo essas missões. Você vai encontrar essas missões lá no Dashboard que eu acabei de mostrar aqui na abinha de Contest, beleza? Clica aqui e dá uma olhada nessas missões. Vale a pena você sempre estar de olho naquela aba das missões, porque eles estão lançando missões novas, né? Não estão todas as missões disponíveis ainda. Frequentemente, eles lançam alguma missãozinha nova. Então, fica de olho naquela página lá. Se você estiver farmando airdrop, abre ela todo dia pra ver se não tem uma missão nova que você consegue fazer. Olha, nesse post do Twitter aqui, desse rapaz, Luke Pranks, ele passa o que seria meio que um tutorialzinho pra você farmar esse airdrop de uma forma mais rápida, né? Não tem muita diferença do que eu falei, mas ele vai te dar alguns bizus aqui pra você investir grana pra você se acelerar, né? Então, você iria farmar esses Grumpkins aqui, ele dá até a dica de você ficar comprando Butterbrew, né? Então, enfim, se você quiser dar uma acelerada, botar dinheiro pra acelerar o seu farm de pontos, tem um tutorialzinho legal. Vou deixar o link pra esse tweet desse cara aqui na descrição. Essa página vocês conseguem traduzir. Eu recomendo que vocês leiam essa thread aqui desse rapaz aqui, mostrando estratégias bem eficientes pra vocês farmarem o airdrop. Agora, coisas importantes que você precisa saber. Esse evento aqui do airdrop vai até o dia 18 de janeiro, então você tem até essa data pra você se qualificar. Apenas os 7 mil jogadores com maior pontuação que vão receber esse airdrop. Então, você tem que estar entre as 7 mil pessoas que mais pontuaram. Além disso, mil pessoas que estão acima dos 3 mil vão ser sorteados aí pra talvez ganhar esse airdrop. Mas não vai contar com a sorte, né? Você tem que tentar ficar dentro dos 7 mil se você quiser farmar esse airdrop. Eu vou deixar como material de apoio esse site aqui, que é o tribally.games. Ele tem calculadoras pro pixels aqui. Então, por exemplo, essa calculadora de level up aqui, eu quero fazer, por exemplo, eu quero nivelar o meu farming do nível 5 pro nível 10. E aí, eu quero fazer isso farmando trevo. E aí, ele já me fala exatamente, eu vou precisar de 23 trevos, vai me custar tanto de energia, vai demorar esse tempo, eu vou ganhar tanto de XP. Então, aqui eu consigo ter diversas informações. Esse Skill Explorer aqui, eu posso botar, por exemplo, eu quero farmar 100 Butterberries. E aí, ele já vai me dar os ingredientes, quanto custa, quanto de energia, quanto tempo demora, quanto que eu vou lucrar com isso, né? Quanto que isso aqui, quanto é o lucro líquido, quanto de XP. Então, muitas informações sobre o jogo. E tem o Timer Tracker, que você vai colocando as coisas onde você vai deixando. Então, deixei uma abelha na land, bababau. E aí, você salva aqui, e você vai colocando todos os seus timers aqui, pra você ficar sempre o máximo eficiente possível. E nunca esquecer onde você deixou as coisas, e ficar bem fácil de você se organizar no Pixels. Eu vou deixar também, como material de apoio, o link dessa outra thread aqui no Twitter, desse rapaz aqui, que é o Tony Block. Ele tem diversos guias, tudo aqui, tudo nesse link aqui. Então, o que é Pixels, como aumentar minha reputação, estratégia de aumentar a XP, ideias pra subir de level rápido, quests essenciais do Pixels, materiais mais raros, como melhorar a questão de madeira, de farm, de mineração, será que eu compro um land no Pixels? Cara, tudo, 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 beleza? Do level 15 a level 30, do level 1 a level 15, então tem guia de tudo, tudo, tudo que vocês precisarem de guia, tem aqui, tá? Até o que é Ronin, por exemplo, vocês encontram nessa thread. Vou deixar o link pra vocês aqui também na descrição, pra vocês acessarem, tá? Aqui desse rapaz Tony Block. Lembra também de dar um like aqui, né, rapaziada? Pra dar a moral pro cara que tá tendo esse trabalho todo. Então, se você quiser consultar alguma dessas perguntinhas aqui, se você quiser ver o guia de como subir do 15 pro 30, por exemplo, acesse esse link aqui. Eu vou deixar aqui também na descrição o link pro grupo oficial da comunidade brasileira do Pixels no WhatsApp. Então você pode entrar lá no grupo, tirar todas as suas dúvidas com a galera, a galera tá frenética lá, o grupo é bem movimentado e eles são bem solistas, então você pode entrar lá, tirar as suas dúvidas, só mandar no próprio canal do WhatsApp. Inclusive você vai encontrar a Camila lá no grupo do WhatsApp. O canal dela no YouTube é essa Kalimp, e ela faz vídeos sobre elas, absolutamente tudo do Pixels, cara. Terceira peça da missão, um guia sobre guildas, missão de airdrop escondida, eu nem sei o que é isso daqui. Ela é maluca essa menina, ela tá devorando esse jogo, e ela fica 24 horas respondendo o pessoal, muito, muito, muito sangue bom. A última coisinha aqui pra vocês, ó, também tá no Twitter, é o Pixel Lord, rapaziada. É tipo um chat GPT do Pixels isso daqui. É essa página que é literalmente um chat GPT do Pixels. É uma ferramenta de inteligência artificial que sabe tudo do jogo, cara. Você pode consultar ela e vai fazendo as suas perguntas e bolando as suas próprias estratégias, né? Então, ó, ela te dá decisões baseadas em data, análise profunda do jogo, mestre da estratégia, táticas personalizadas. Então você pode ir fazendo as suas perguntas aí, pegar direcionamento com esse GPT do Pixel aqui. É, parece que é uma ferramenta bem, bem, bem interessante também, que pode te ajudar a farmar esse airdrop. Queridos, eu acho que essa é uma oportunidade maravilhosa que a gente tá tendo. O Pixels tá um jogo, como eu falei pra vocês, um jogo quentíssimo. É, esse airdrop, ele deve ser grande. É difícil especular quanto é que cada um vai receber, mas eu não acho impossível que esses 7 mil jogadores recebam na casa aí de, sei lá, 2 mil dólares pra um airdrop desses. Então, é uma oportunidade bem grande. Mas, claro, não é fácil, tá? Vocês vão ter que jogar e jogar bastante. É, os Grumpkins que a gente tava falando lá, que é aquela abóbora lá, você tem que ficar regando ela de duas em duas horas, de três em três horas, coisas assim. Então, você tem que estar com o celular, botando despertador, você tem que estar acompanhando a sua fazendinha, beleza? Não é simples aqui. Você tem que realmente jogar o jogo. Mas, se você tá interessado, acho que essa é uma oportunidade maravilhosa. E também, na pior das hipóteses, jogar o Pixels é uma experiência muito gostosa. Você vai farmar os Tolkien Berries. Se você não conseguir o airdrop de Pixels ainda assim, você ainda consegue progressão no jogo. Você consegue entrar nessa comunidade que tá muito divertida, a galera se ajuda muito. Então, acho que só tem a ganhar jogando Pixels nesse momento, beleza? Queridos, o que eu queria trazer pra vocês aqui hoje é isso. Me conta como é que tá a questão do farm de airdrop pra vocês. Se vocês estão farmando, se vocês querem entrar nesse farm do airdrop. E, no mais, agradeço demais por ficar comigo até o final desse vídeo. Eu te desejo sempre muita saúde e até a próxima. Valeu, bom farm, rapaziada.